Música Cooperativismo. Nesta escola em Nova Petrópolis, os alunos aprendem o significado dessa palavra na prática. Há quase três anos, uma cooperativa escolar tem buscado aproximar esse conceito de crianças e adolescentes. Cooperativismo, assim, eu já tinha visto por fora, assim, nunca fazia sentido o que era uma cooperativa, quais os objetivos, não fazia nem ideia. No início eu lutava muito, assim, afim de participar, mas depois quando vi as vantagens, o que a cooperativa traz, acabei participando. Wesley e Steven são dois dos cerca de 140 associados da cooperativa escolar Bom Pastor. A organização surgiu no final de 2010 e busca desenvolver atividades econômicas, sociais e culturais em benefício do coletivo. Uma cooperativa escolar tem por função a aprendizagem do cooperativismo. Através dela, os alunos aprendem a construir e aprovar as suas atas, a elaborar o livro caixa, a calcular os custos de produção, a organizar as reuniões. Os alunos aprendem empreendedorismo e serem líderes da sua empresa, empresa cooperativa, e da sua comunidade, seja na escola ou fora dela. A educação cooperativista para os jovens é o grande futuro. Nós precisamos de uma escola de solidariedade humana. E na sociedade acadêmica brasileira, nunca nós nos preocupamos com o ensino do cooperativismo. E o cooperativismo é uma alternativa altamente viável para a sociedade, porque ela favorece principalmente as classes menos favorecidas. Jovens a partir de 12 anos já podem se associar à cooperativa. A adesão deve ser voluntária. O aluno paga apenas uma taxa de inscrição no valor de R$ 3,00 para poder contar com os benefícios adquiridos a partir da soma de esforços. Com a ajuda de um professor orientador, são pensados novos projetos pedagógicos e produções rentáveis. O papel da escola? Apoiar a construção cotidiana da cooperativa. Uma das formas de geração de renda é através das oficinas, onde os estudantes aprendem a fazer produtos artesanais. Um deles é o cartão semente. Mas o carro-chefe mesmo da cooperativa são as mandalas. Olha só, todas elas pintadas à mão. O grupo de alunos já produziu 1.100 mandalas. A madeira utilizada atualmente é comprada. Mas a intenção é que num futuro próximo, ela possa ser adquirida junto a outra cooperativa que produz esse material. Quanto ao cartão semente, apesar de não ser o foco da cooperativa, traz vantagens que vão além dos cooperados e geram efeitos positivos para toda a comunidade e o meio ambiente. É feito com papel reciclado, ecológico e artesanal. O faturamento da cooperativa é fruto principalmente das encomendas. Mas os produtos também são vendidos em feiras que reúnem cooperativas escolares e em pontos turísticos da cidade. Boa parte do dinheiro arrecadado é reservado para a compra de novos materiais. O restante é revertido em recompensas para os associados, como cópias e impressões gratuitas na escola. Todo esse entra e sai do caixa é controlado pelos próprios estudantes. Olha a responsabilidade. A principal coisa que eu aprendi foi a liderança. Porque como tesoureiro, a gente tem que mostrar para toda a diretoria, mostrar para todos os sócios, tudo o que foi gasto. O departamento de conselho fiscal, ele fiscaliza as ações de toda a cooperativa. A partir do tesoureiro que passa as entradas e saídas de cada mês, e o que é feito dentro da cooperativa em si. As reuniões entre representantes da cooperativa acontecem semanalmente no contraturno escolar. É nesse momento que os alunos avaliam o desempenho do grupo e planejam as próximas ações. Para desenvolver um modelo próprio, foi preciso buscar exemplos. Nós buscamos experiências na cidade argentina de Sunchales. Sunchales é a capital nacional do cooperativismo na Argentina. E é uma cidade que possui praticamente em todas as escolas uma cooperativa escolar. E 70% da população é cooperativista. No estado, as cooperativas escolares têm ganhado força. Já são quase 30 espalhadas por 14 municípios gaúchos. E se depender desses estudantes, o aprendizado vai longe. Todos os conhecimentos, todas as reuniões, até os xingamentos do professor, as cobranças, tudo eu vou conseguir levar para a minha vida, profissional e até vida particular. Se elas não se associarem ou não constituírem uma cooperativa, não tem problema. O mais importante é que elas possam continuar levando os valores da cooperação, da solidariedade. Onde ele vai atuar, ele provoca um desenvolvimento local. Onde cria-se mais opções de trabalho e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Com a participação na sociedade cooperativa. Mas para isso nós precisamos formar recursos humanos. Legenda Adriana Zanotto